Bom dia gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês um bolinho bem simples. Eu vou fazer um bolo doce no iFair, na fritadeira sem óleo. Eu não sei dizer direito se é iFair ou como é que é, mas nessa panelinha aqui do iFair. É um bolo doce. É a primeira vez que eu vou fazer bolo doce no iFair. Mas o pão de casa eu fiz e deu 16 mil visualizações. Espero que vocês gostem desse aqui também. Então vamos começar. Leva uma xícara e meia de farinha de trigo. Só uma xícara e meia. Uma xícara de açúcar. Já vou colocar aqui. Uma xícara de açúcar. Leva um ovo. Leva uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Também eu vou colocar a metade de um pacotinho de tangue, de laranja. Vou colocar só a metade porque o bolo é pequeno. Só para mudar uma cor. A metade. E ele já vem adoçado também, né? Agora eu vou misturar bem. Em vez de leite, eu não vou colocar leite porque eu coloquei o suco. Vou colocar água. Então vou colocando aos poucos e vou mexendo. Por último, eu vou colocar uma colher de fermento royal. Bom, por último, eu coloquei uma colher de sopa de fermento royal. Fermento para o bolo, tá? E já misturei, já bati tudo aqui. Viu? É um modo bem simples de fazer. Na fritadeira, senhora, é o iFair, iFair, iFair. Eu não sei dizer esse nome. É muito ruim de dizer. Bem, agora, eu peguei essa forminha, essa panelinha da própria iFair, untei com óleo e coloquei farinha de trigo. Agora eu vou passar essa massa para cá. Não sei se é muita ou não, porque a panela é pequena. Vamos passar para cá. Eu acho que acertei. É uma xícara e meia para essa panelinha aqui, tá? De farinha de trigo. E uma de açúcar. Vamos ver se vai crescer, não vai derramar, né? Se não é muita quantia. Mas eu acho que não. A massa ficou consistente, não ficou molenga demais. Vocês botem a água de acordo. Eu não coloquei o leite, porque eu coloquei o suco de laranja, para dar aquele saborzinho de laranja, tá? Então, eu não coloquei. Agora, olha aqui, ó. Bolo doce, tá? Vamos ver. Agora eu vou tirar daqui. A minha fritadeira está meio velhinha, tá? Não repare aí. Vou colocar nessa cestinha aqui, Eu vou colocar essa paneirinha aqui dentro da cestinha. Tem que arrumar ela bem direitinho aqui. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar no iFair, na máquina. Aqui está a temperatura máxima. Eu vou colocar 20 minutos. Sendo que quando eu fizer 10 minutos, eu abro ela, ela vai apagar, eu abro, ela apaga sozinha. Depois, se precisar retornar de novo, eu coloco o tempo necessário, mais 10. Aí eu fecho, tá? Eu não vou fazer aqui em cima da mesa, porque aqui não tem tomada. Então, bora lá. Agora, esperar o nosso bolo aprontar. Já está 10 minutos no iFair. E já está quase pronto. Já está ficando douradinho por cima. Aí eu já vou desligar. Prontinho. Levou 15 minutos na fritadeira sem óleo. Ficou bem douradinho. Eu não pude deixar os 20 minutos, senão ia queimar em cima, né? Mas só... Depois, agora, eu deixo esfriar para depois desenformar. Ficou prontinho o bolo. Levou 15 minutos. A receia eu tirei e está desmanchando. Até eu cortei um pedacinho aqui e está desmanchando. De tão macio que ficou. Olha aqui que lindo. Bem assadinho. Vamos ver se está gostoso. Bora lá ver se está gostoso. Deixa eu ver. Delicioso, delicioso mesmo. Está muito bom, muito bom mesmo. Se vocês gostaram, deixa o joinha e já se inscreva no canal. Compartilha com os amigos para me ajudar, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês um bolinho bem simples. Eu vou fazer um bolo doce no iFair, na fritadeira sem óleo. Eu não sei dizer direito se é o iFair ou como é que é, mas nessa panelinha aqui do iFair. É um bolo doce. É a primeira vez que eu vou fazer bolo doce no iFair. Mas o pão de casa eu fiz e deu 16 mil visualizações. Espero que vocês gostem desse aqui também. Então vamos começar. Leva uma xícara e meia de farinha de trigo. Só uma xícara e meia. Uma xícara de açúcar. Já vou colocar aqui. Uma xícara de açúcar. Leva um ovo. Leva uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Também eu vou colocar a metade de um pacotinho de tangue de laranja. Vou colocar só a metade porque o bolo é pequeno. Só para dar uma cor. A metade e ele já vem adoçado também. Agora vou misturar bem. Em vez de leite, eu não vou colocar leite porque eu coloquei o suco. Vou colocar água. Então eu vou colocando aos poucos e vou mexendo. Por último eu vou colocar uma colher de fermento royal. Bom, por último eu coloquei uma colher de sopa de fermento royal. Fermento para o bolo, tá? E já misturei, já bati tudo aqui. Viu? É um modo bem simples de fazer. Na fritadeira, senhora. É o aifé, aifé, aifé. Eu não sei dizer esse nome. É muito ruim de dizer. Bem, agora eu peguei essa forminha, essa panelinha da própria aifé, untei com óleo e coloquei farinha de trigo. Agora eu vou passar essa massa para cá. Não sei se é muita ou não, porque a panela é pequena. Vamos passar para cá. Eu achei que acertei. É uma xícara e meia para essa panelinha aqui, tá? De farinha de trigo. E uma de açúcar. Vamos ver se vai crescer, não vai derramar, né? Se não é muita quantia. Mas eu acho que não. A massa ficou consistente, não ficou molenga demais. Vocês bote a água de acordo. Eu não coloquei o leite, porque eu coloquei o suco de laranja, para dar aquele saborzinho de laranja, tá? Então, eu não coloquei. Agora, olha aqui, ó. Bolo doce, tá? Vamos ver. Agora eu vou tirar daqui. A minha fritadeira está meio velhinha, tá? Não repare aí. Vou colocar nessa cestinha aqui. Eu vou colocar essa panelinha aqui dentro da cestinha. Tem que arrumar ela bem direitinho aqui. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar no iFair, na máquina. Aqui está a temperatura máxima. Eu vou colocar 20 minutos. Sendo que quando eu fizer 10 minutos, eu abro ela. Ela vai apagar. Eu abro, ela apaga sozinha. Depois, se precisar retornar de novo, eu coloco o tempo necessário. Mais 10. Aí eu fecho, tá? Eu não vou fazer aqui em cima da mesa, porque aqui não tem tomada. Então, bora lá. Agora, esperar o nosso bolo aprontar. Já está 10 minutos no iFair. E já está quase pronto. Já está ficando douradinho por cima. Aí eu já vou desligar. Prontinho. Levou 15 minutos na fritadeira sem óleo. Ficou bem douradinho. Eu não pude deixar os 20 minutos, senão ia queimar em cima, né? Mas só... Depois, agora, eu deixo esfriar para depois desenformar. Ficou prontinho o bolo. Levou 15 minutos. A receia eu tirei e está desmanchando. Até eu cortei um pedacinho aqui e está desmanchando. De tão macio que ficou. Olha aqui que lindo. Bem assadinho. Vamos ver se está gostoso. Bora lá ver se está gostoso. Deixa eu ver. Delicioso, delicioso mesmo. Fica muito bom, muito bom mesmo. Se vocês gostaram, deixa o joinha e já se inscreva no canal. Compartilha com os amigos para me ajudar, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.